Você sabe o que é democracia? A palavra vem do grego e significa aquele sistema político em que o poder é exercido pelo povo, que elege seus representantes através do voto. Diferente, por exemplo, de uma ditadura, onde as decisões são tomadas de forma autoritária, sem que a população seja consultada. Pois bem, uma pesquisa realizada pela ONG chilena Latino Barômetro mostrou que em toda a América Latina a democracia vem sendo desacreditada. Apenas 54% da população latina confia na democracia como melhor forma de governo. A reportagem é de João Miag. Na democracia, o povo participa dos rumos do país, votando, fiscalizando e tendo liberdade. Democracia não é uma forma de governo cujo único propósito é conceder o direito de voto no indivíduo. Nós votamos os nossos representantes, mas democraticamente falando, nós também temos o direito e o dever de acompanhar o mandato. Mas no Brasil, 68% não acham a democracia a melhor forma de governo. No ano passado, esse índice era bem menor, de 46%, revela estudo da ONG chilena Latino Barômetro. O processo de impeachment, a piora da crise econômica e dos problemas sociais ajudam a explicar o atual descrédito com a democracia. O impeachment, da maneira que foi feito, ele fragiliza ainda mais a democracia. Ele impõe alguns requisitos, especialmente a prática do crime de responsabilidade, que não foram seguidos em relação à presidência. Muitos parlamentares deixaram muito claro que o impeachment era dado em razão do, aspas, conjunto da obra. Conjunto da obra não é motivo para impeachment. A pesquisa realizada pela Latino Barômetro, com 20 mil pessoas na América Latina, concluiu que a média de confiança na democracia no continente é de 54%. Só os guatemaltecos são mais pessimistas que os brasileiros. Apenas 30% deles acreditam na democracia. Os mais confiantes são os venezuelanos, com índice de 77%. No Brasil, o estudo também revelou que 55% não se importam se um grupo não democrático chegar ao governo, desde que resolvam os problemas econômicos. Desde que a democracia foi reestabelecida como forma de governo, nos anos 80, nós temos um debate no Brasil que indica que o brasileiro não se sente representado pelas instituições. Conforme o povo enxerga a democracia como uma forma de governo que não corresponde com aquilo que o povo acreditava que deveria ser feito, você vota no indivíduo, teoricamente, para representar os seus interesses. E ele não trabalha de acordo com aquelas premissas, isso me parece indicar que, com o tempo, o povo começa a acreditar que a democracia não funciona. Também causou preocupação o fato de 42% dos brasileiros apoiarem pulso firme do governo, em especial no combate à criminalidade. O Brasil foi construído, do ponto de vista histórico, uma sociedade autoritária. A nossa sociedade é autoritária e, infelizmente, de modo geral, ela aprova medidas autoritárias por parte do Estado, ainda que sob a vigência da democracia. Na América Latina, nós temos uma tradição de Estados mais fortes, mais fortes no sentido de usar a polícia para coibir crime. Não dá para ignorar que há uma parcela da mídia que lucra mostrando que o crime é presente no nosso dia de uma forma como talvez o cidadão não sinta na rua, mas ele percebe isso através da leitura da imprensa. Então, a presença constante do crime e essa tradição de uma polícia militar mais agressiva, talvez faça com que o brasileiro pense ou acredite que a solução para resolver o problema do crime organizado, ou da criminalidade de um modo geral, passa pela necessidade de se ter um Estado cada vez mais forte. Para reverter esse quadro de desânimo com a democracia, o professor de ciência política propõe a criação de uma disciplina para ensinar política. Não adianta nós fazermos discurso de que o Brasil é um país democrático, de que a política pressupõe debate, se nós não prepararmos os cidadãos de uma forma mais efetiva para que ele entenda o que é política, para que ele saiba o que é política, para que esse cidadão entenda o que é democracia e quais são os valores ligados à democracia. Obrigado.